Acabamos de montar nosso acampamento, nossa barraca, uma tenda, aqui um fogãozinho a lenha, que já já vai começar o fogo, fogãozinho a gás, água potável, aí o nosso barco, para daqui a pouquinho nós pegarmos as curvinas. Acampamento confortável, um ventilador, um gerador, máquina para limpeza, para cortar o mapa, já fazendo um cafezinho aqui no fogão a lenha no nosso acampamento, um cafezinho aqui, vai ficar maravilhoso, e um dia lindo, sol lindo, isso aí gente, acampar é tudo de bom né, é maravilhoso acordar na beira do rio, tomar um café fresquinho, feito no fogãozinho a lenha, tomamos banho quentinho ontem, que esquentou nessa, nessas, cachorros de alumínio aqui que eu fiz aqui ó, então esquentamos a água aqui, tomamos banho, fresquinho ontem, bem gostoso. Domingo à tarde, que horas são gente? 15h44, olha que precisão, olha aí, o almoço nosso, já fomos pescar, pegamos os porcão, mas resolvemos fazer churrasco, um pouco fica para depois, aí ó, um churrasquinho aqui na chapa, um arrozinho fresquinho, e ó, um acampamento que já já nós vamos desmanchar. aí, a galera aí, boninho, aí, é nóis, aí gente, é nóis, olha o rio, o rio tá bonito, sem vento, sem peixe, o barco tá ali embaixo, já vamos puxar, aí, finalizando o domingo, tchau, tchau, tchau.